Um caso de violência contra a mulher continua sendo investigado no Nordeste Mineiro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher sendo agredida pelo namorado durante uma briga no bar na cidade de Itaipé. Esse vídeo aí já era... Ó! Ih... Meu Deus! Fantônio Peça e Vitor Cruz conversaram com o tenente Wellington Gomes e vão contar sobre essa briga aí. Fala aí, Fantônio! A Polícia Militar tomou ciência dessa situação, dessa agressão, posterior ao fato registrado por conta da divulgação e na rede social. Vou conversar com o tenente Wellington. Tenente, nesse caso, qual que é o posicionamento, o trabalho da Polícia Militar? O trabalho da Polícia Militar é um trabalho preventivo. A situação ocorreu na cidade de Itaipé, em via urbana, ao conhecimento de todos. Então, a Polícia Militar, ela foi verificar essa situação. Ao chegar no local, a vítima, ela resolveu fazer o registro, né, do fato que havia ocorrido no dia 17, no último sábado. A Polícia Militar, então, fez o registro e iniciou-se, então, os procedimentos. Nós temos um programa de patrulha de prevenção à violência doméstica e, então, esta patrulha iniciou os trabalhos dela. No segundo esforço, de realizar a visita pós o acontecimento para a vítima, para ver como que a vítima estava, bem como também orientá-la sobre procedimentos futuros. E o relacionamento entre os dois estava tão desgastado assim? No vídeo, mostra uma discussão, aparentemente, normal para aquele casal. Discussão essa não é normal, mas, aparentemente, para o casal, normal. Então, não se sabe se a relação dos dois está, vinha, sofrendo algum desgaste ou não. O nosso trabalho da Polícia Militar é apenas verificar o fato e evitar que algo dessa natureza venha a ocorrer, não só com aquela vítima, mas com outras vítimas também. Aí está a situação, o trabalho da Polícia Militar, então, vamos aguardar, em começo, agora, qual vai ser o desenrolar dessa situação junto à Polícia Civil. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Nosso Deus, hoje é discussão, é agressão, né? Olha lá, já estão discutindo ali, Jarão, não sei o quê, não sei o quê. Olha lá, não sei o quê, não sei o quê. Ah, Deus é nosso. Deus, vem comigo aqui. Meu Deus, sexta-feira hoje, gente, me mata do coração, não.